E oi galera, bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Rian e hoje pessoal eu vim explicando um molde que se chama Printer Block, eu acho que é o nome, eu acho que é esse Então né, hoje eu vou ensinar vocês a como usar ele Primeiro, vocês apertam E, vem nessa florzinha aqui ó Lá embaixo vai ter esse bloc aqui ó, Printer Né, daí você planta ele no chão Ó, daí tá a flechinha né, pra onde que ele vai Não, pera aí, deixa um pouco mais pra lá Ó, e você dá um clique nele Daí que tem aqui ó, as cores, as coisas aqui ó Um retângulo, retângulo Dá pra você desenhar E daí quando você quiser ficar no, é, no alto lá né Como que você quiser ficar no Minecraft ali Vocês dêem o print e vai tá ali ó Ó, um monte de desenho que eu fiz aqui ó Pera aí, ó Viu que legal pessoal? Então é, só foi isso mesmo né Que eu queria dizer, não tem mais nada Então, falou, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau